Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Essa resenha foi ao ar em janeiro de 2020 no canal Arte da Guerra. Antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. O filme Kursk, a última missão, de 2018, é dirigido pelo dinamarquês Thomas Winterberg e ele tem como atores principais, como elenco principal, Matias Schoenertz, Lea Sedult, Peter Simonichek, August Diehl, Max von Sydow e Colin Flirt, entre outros. A história é real e o enredo se baseia no livro A Time to Die, de autoria de Robert Moore, que conta a história desse acidente que aconteceu em 12 de agosto de 2000, no gelado mar de Barents. Era o início do governo do Vladimir Putin na Rússia. Hoje, na data de hoje, final de janeiro de 2022, o filme não está disponível em nenhum serviço de streaming. Ele pode ser alugado ou comprado online, em forma digital, no Google Play, no YouTube Filmes, ou no Apple TV Plus. No YouTube ele é alugado a R$ 11,90 e vendido a R$ 24,90. No Apple TV Plus também está R$ 11,90 para alugar, mais R$ 37,90 para compra. Lembrando, outra vez, que esses preços são do final de janeiro de 2022. Ele está disponível em DVD e Blu-ray importados na Amazon a um preço bastante salgado. Pode ser possível encontrar também pesquisando em Cebos. Para quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição os links para o livro, nas versões em inglês e espanhol, infelizmente não tem em português, e para o DVD e Blu-ray na Amazon. Se você comprar através desses links, o canal recebe uma pequena comissão e isso ajuda a gente aqui na manutenção. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General, e hoje eu vou falar com vocês sobre o filme Kursk, A Última Missão, que está nos cinemas. Ele é baseado no livro A Time to Die, do autor Robert Moore, e ele é sobre o desastre que aconteceu em 12 de agosto de 2000, com um submarino, era soviético, na época já russo, Kursk. Era um submarino de mísseis de cruzeiro, movido a energia nuclear, classe Oscar. O filme inicia mostrando membros da tripulação se cotizando para pagarem pela festa de casamento de um deles. Eles estão com os soldos atrasados e eles acabam penhorando os próprios relógios para conseguir pagar essa despesa. O filme segue, mostra a festa de casamento, mostra cenas também de, enfim, familiares, da intimidade de alguns dos tripulantes. O submarino, então, zarpa como parte de uma frota que iria desenvolver um exercício no mar de Barents. Seria o primeiro exercício da marinha russa em 10 anos, ou seja, o primeiro exercício da marinha russa desde o fim da União Soviética. A história dá a entender que eles estariam, eles iriam testar um novo tipo de torpedo. Seria uma arma experimental, ou seja, que eles iriam fazer um teste. Acontece uma falha, enfim, ocorre um problema lá e esse torpedo explode. Poucos minutos depois, os outros 21 torpedos que ele transportava acabam explodindo também. Os poucos remanescentes da tripulação que sobrevivem a essas explosões conseguem se deslocar para um compartimento na polpa do submarino e se preparam lá para um possível e aguardado resgate. As explosões foram tão fortes que elas foram detectadas por sismógrafos na Europa, em várias partes da Europa e até no Alasca. O comodoro David Russell, da Royal Navy, através de contatos dele com o almirante russo, ele oferece ajuda, mas a marinha russa reluta muito em aceitar. Por várias razões, entre outras, por temor de ter revelado os segredos do Kursk. Depois de algumas tentativas de resgate, eles acabam aceitando ajuda, mas já é tarde demais. O filme foca menos na trama política, que acaba meio implícita, e dá mais destaque ao drama dos tripulantes, das famílias em terra e nas tentativas de resgate. É claro que o drama dos tripulantes mostrado no filme é uma suposição. Foi roteirizado. Na verdade, sabe-se que alguns sobreviveram às explosões iniciais por conta de mensagens escritas encontradas nos corpos quando eles foram resgatados. mas é impossível saber exatamente o que aconteceu, enfim, o que eles fizeram, o que eles tentaram fazer, e por quanto tempo exatamente eles conseguiram sobreviver, que não deve ter sido muito. Vale lembrar que, nessa época, o Vladimir Putin já era presidente da União Soviética, mas isso não é mencionado no filme. Um ponto que eu achei positivo é que o filme mostra o que a falta de verba pode fazer com uma marinha. Eu não vou dar mais detalhes sobre isso para evitar spoilers, mas eu achei o filme bem realista nesse aspecto. O filme é uma produção franco-belga, é dirigida pelo dinamarquês Thomas Winterberg, e o roteirista é Robert Rodat, que é o mesmo dos filmes O Resgate do Soldado Ryan e O Patriota. Como eu falei no início, o filme está nos cinemas, e descontando-se a licença artística que todo filme sempre tem, eu recomendo muito assistirem. O filme é bom e vale a pena ser visto. Essa foi a resenha de hoje. Como sempre, eu peço que se vocês tiverem sugestões de filmes e enviem através da página de contato do blog Velho General, eu espero que vocês gostem desse filme, assistam e até a próxima.